GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu otimismo e desejo de viver o tornarão especialmente atraente. Haverá sucesso em seus relacionamentos por vir. Você não está se divertindo. Descanse você e recuperará as forças. Você se beneficiará de um ambiente agradável e amigável, onde o humor terá um papel preponderante. Espere outro dia para conversas mais profundas. Seria uma boa ideia ativar a circulação sanguínea praticando esportes ou respirando ar fresco. Hoje você estará mais enérgico e determinado do que nunca. Siga as suas novas prioridades. Você se sente cansado e pode aproveitar uma escapada para mudar o ar e fugir da rotina diária. Humor Não deixe que problemas menores o monopolizem. Aproveitar a vida é essencial para recomeçar com um pé melhor. Você está avançando sem se preocupar com as consequências. Felizmente, a sorte estará do seu lado. Os relacionamentos complicados que o cercam não combinam com você. Você se sentirá obrigado a mediar, amar. Você será tentado a confiar cegamente, a se libertar de um segredo que se tornou pesado demais para carregar. Você precisará ampliar sua visão do que tinha antes de passar para as confissões. Seu raciocínio o salvará de cometer um erro. Existem algumas tentações ruins ao seu redor que você não deve levar a sério. Concentre-se em suas reais necessidades emocionais. Uma influência feminina lhe permitirá vislumbrar novas áreas de satisfação. Seja receptiva a novas ideias. Seria benéfico enriquecer sua visão do amor. Dinheiro Adapte-se. Alcançar certas pessoas não precisa se transformar em um duelo. Algumas boas notícias podem abrir novas possibilidades de mudança financeira. Principalmente no que diz respeito ao patrimônio. Você se preocupa que os outros se aproveitem de seus esforços. Não os deixe passar por você. Defender sua posição. Trabalho. Você superará uma preocupação se tomar uma decisão categórica. Não hesite por um segundo. Recomenda-se candidatar seu emprego melhor. A um aumento de salário ou a uma mudança de status. Você precisa agir. Você terá muito trabalho a fazer para convencer seus superiores. Mantenha-se lógico e tudo ficará bem. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau. Tchau.